Olá, família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria, e que o fogo do Espírito Santo de Deus se derrame sobre sua casa, sobre sua vida nesse momento. Amém? Meu irmão, eu me chamo Cláudia de Maria, e nessa terça-feira da Semana Santa eu vim meditar o Evangelho de hoje com você. Mas antes eu gostaria de saudar com a paz de Cristo aos irmãos que nos acompanham através das rádios online, a Web Rádio Santo Expedito de Parangabad, em Fortaleza, a Rádio Vitral, também a Web Rádio Castilho, Rádio Coração de Mãe de Recife, e também as nossas queridas rádios físicas que nos acompanham também, que compartilham os áudios, a Rádio Vida Nova FM de Americana, São Paulo, a Rádio Difusora AM de Carmo do Rio Claro de Ossésio de Guaxupé e a Rádio Lapa de Amélia Rodrigues Bahia. Um forte abraço a você que é ouvinte dessas rádios e que acompanha os áudios do Evangelizar Nossa Missão através dessas emissoras abençoadas. Convido você a meditar comigo o Evangelho de João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que ele procurasse saber de quem é que Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria lhe dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o filho do homem. O Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo como eu disse também aos judeus. Para onde eu vou? Não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu-lhe, para onde eu volto? Não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. E Pedro disse, Senhor, porque eu não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, observe que esse evangelho é todo muito rico. Em diversas interpretações, tem diversos meios de você compreender aquilo que o Senhor tem a falar no dia de hoje para você. Mas eu gostaria que você focasse primeiramente na primeira frase do versículo 21. Eu quero que você pare, pense, reflita. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes o Senhor não ficou comovido ao ver as coisas que você faz, ao ver os pecados que nós cometemos diariamente? Se você refletir, será que o Senhor não ficou comovido ao olhar algo de errado que você fez já hoje? Quantas vezes nós, mesmo sendo tão amados do Senhor, mesmo sendo tratados como filhinhos, ainda assim, machucamos o coração do Senhor? Nós precisamos ser como aquele discípulo amado de Deus. Nós precisamos repousar no colo do Senhor. Nós precisamos ser aquele filhinho querido, adorado, aquele filhinho paparicado, que fica ali deitado no colo do Pai, que fica ali aconchegado, e que tem uma intimidade com ele até maior do que as dos outros discípulos, porque observe que Pedro ainda pergunta para o discípulo amado, aquele que estava encostado no peito de Jesus. Pedro poderia simplesmente ir e falar a Jesus, Senhor, mas quem irá te trair, quem irá fazer isso? Não, ele pergunta, ele pede para que o discípulo amado pergunte a Jesus. Olha como é interessante, é o chefe da nossa igreja, é o primeiro Papa, mas ele tem a noção, ele tem a consciência de que ele precisa da intercessão daquele que é mais amado, daquele que está mais perto de Jesus, daquele que está próximo, aconchegado a Jesus. Tanto que João, ele caminha até o Calvário. Ele está do lado de Nossa Senhora durante toda a caminhada do Calvário, enquanto muitos dos discípulos de Jesus fogem, somem, desaparecem, se escondem, para não correr o risco de serem crucificados como Jesus. Mas olha que interessante a atitude de Pedro nesse momento. Pedro pede para que aquele discípulo amado, que está aconchegado no colo de Jesus, que esse discípulo pergunte a Jesus. Quem irá traí-lo? É muito interessante esse ponto. Então que nós possamos, que nós possamos, assim como João, ser aquele discípulo amado. Aquele filhinho que quer a atenção mesmo, aquele filhinho que quer estar no colo mesmo, que quer estar agarrado mesmo, que reconhece, claro, as suas iniquidades, os seus defeitos, os seus erros, que sabe que não é perfeito, mas que ainda assim tem necessidade desse Pai. Quer estar perto desse Pai, quer estar colado, junto do peito desse Pai. Que nós possamos ser como o discípulo que acompanhou Nossa Senhora durante todo o percurso da crucificação de Jesus. Que nós possamos ser esse amado, esse querido do colo de Jesus. Que nós possamos deixar de ser aqueles que deixam Jesus, como diz a própria palavra, comovido, magoado. Que nós possamos ser um bálsamo para o coração de Jesus que sofre tanto, meu irmão. Olhe para o mundo, olhe para as iniquidades que têm acontecido hoje em dia. Se para você é abominável, imagine para Deus que criou tudo isso. Imagine para Jesus que veio e deu o seu sangue para salvar essa humanidade. E hoje essa humanidade está do jeito que está. Imagine como está o coração do Senhor nesse momento. Seja o bálsamo do Senhor. Seja assim como Nossa Senhora que esteve ali no colo, esteve ali perto de Jesus, acompanhando toda a sua crucificação. Esteve com Ele até o momento de sua morte. que nós possamos ser como ela, um bálsamo para Jesus. Ele se sentiu sozinho naquela cruz, mas quando Ele olha para frente, lá está a sua mãe. E o seu discípulo amado, tanto que Ele entrega o discípulo amado para a mãe e a mãe ao discípulo amado. Nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração, assim como esse discípulo aceitou. E necessitamos também aceitar Nossa Senhora como mãe. Nós precisamos levar ela para casa e cuidar dela, assim como João fez. Que nós possamos nos reconhecer como filhos de Nossa Senhora e discípulos amados de Jesus. Amém, meu irmão? Que você possa pedir nesse momento a intercessão de Nossa Senhora a ela, que foi o primeiro bálsamo de Jesus. Vai pedindo a intercessão dela a Nossa Senhora, eu te peço, eu te clamo, mãezinha do céu. Eu te peço, me ensine a ser um bálsamo para o coração de Jesus, que sofre tanto com tudo que nós fazemos, com tudo que essa humanidade faz diariamente. Ensina-me, mãezinha, a ser um bálsamo para o coração do Senhor, a ser um alívio, que mesmo em meio a tantas coisas ruins, que em meio a tanta podridão nesse mundo, que eu possa exalar um aroma que agrade o coração de Jesus. Que você possa pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.